Pajero Dakar, a Triton, a Paraty da Triton, a SUV baseada na Triton, como eu falo para vocês aqui nesse canal a gente fala a Triton motor 4M41 que é este que eu vos apresento, 3.2, é uma excelente caminhonete e essa aqui é outra SUV de respeito, vamos fazer o seguinte agora, vamos fazer a troca do óleo dela, protocolo Águia Guerreiros trocar óleo, filtro, calibrar os pneus, dar um talento nela aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui o veículo chega, está começando agora, o milionário está colocando a capa aí, olha como é que chega o alojamento filtro de ar olha como é que chega a moldura superior do motor aqui ó, a capa do motor, o alojamento filtro de combustível que está bem aqui ó que inclusive é mesmo da Hilux, aí depois a gente vai, tira todas essas peças fora, tira o motor, drenou o óleo do motor troca tudo e lava esses ambientes, coloca peças novas, olha o motor novo, vamos confirmar certinho a gente vai colocar um Bardal Premium nela também nessa espetacular, essa caminhonete inclusive, eu fiz revisão pré-compra dela esse cliente que trouxe umas 4 opções de caminhonete e eu falei, essa aqui está melhor ele foi e comprou ela agora, agora não, comprou o final do ano para viajar, aí agora veio fazer a troca de óleo aqui fez a revisão pós-compra depois, quando eu estava viajando ele fez a descarbonização e agora vamos fazer a revisão periódica dos 10 mil quilômetros, beleza guerreiros? vamos com mais detalhes dessa revisão aí, protocolo águia após a vinheta senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Ag Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, o seu canal de caminhonetes classe A sim, o seu canal número 1, o seu canal preferido, o seu canal mais sarado do mundo olha aí, boné vermelho, vamos falar dela mesmo, a marca dos 3 diamantes Mitsubishi uns amam, outros odeiam, é mais amada ou mais odiada? fala aí divas! guerreiros, Pacheiro Dakar, a Paraty da Triton sensacional hein, sensacional olha aí, o milionário já tirou o óleo do motor esse milionário tá parecendo, ele ligou o modo ligeirinho do de seu ó, ó o óleo do motor guerreiros, impressionantemente preto né? já trocou né milionário aqui, do motor? ó, olha o detalhe guerreiros, olha o detalhe, a arruela de vedação nova quer ter seu cárter por muitos anos? toda vez que você trocar o óleo, coloca uma arruela de vedação nova problema de rosca de cárter, só dá, até hoje eu só vi acontecer quando, é, não troca essa arruela, ela esmaga e entra pra dentro ali, beleza guerreiros? vai tirar o óleo do motor, melhor ver aqui a coifa furada? sim olha guerreiros, ó, é isso que eu falo pra vocês, a troca de óleo na oficina a gente já vê essa coifa furada aqui ó, já vai passar pra ele ó, olha aí, já vai passar pra ele a coifa se ele vai trocar, aí é com ele, a gente, a gente faz o que? a gente passa a coifa, as duas milionários as duas coifa e essa coifa da, 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 da Dakar, não sei como é que é na região dos seus, mas essa de dentro, que fura hein? essa de dentro fura bastante tem até uma Dakar preta ali, que fez um serviço de troca de fluido, de freio que tava com essa coifa furada, essa de dentro aí ó, o milionário tá deixando ele escorrer, ó porque o fio tá bem cheio, se ele tirar vai fazer uma lambança então o que ele tá fazendo? ele tá soltando esgota o filtro pra quando ele soltar o filtro desce mais de maneira mais vazia possível, ó olha lá, agora vai tirando ó esse filtro parece filtro de caminhão, rapaz filtro de 11,13 esse aqui quando eu comecei a trabalhar na imposto, essas coisas mexendo com o carro, eu tinha essa troca de óleo com filtro ou sem filtro? aí hoje em dia, guerreiro, não existe mais isso, tá? hoje em dia, trocou no motor, coloco filtro novo você acredita esse milionário? quando eu comecei, o filtro andava duas trocas? olha aí, guerreiros esse óleo sujo esse óleo sujo mexia com o novo, exatamente não só sujo, esse óleo contaminado, né? que aí dentro é cheio de impureza já diz o nome, é filtro todas as impurezas tá aí dentro e aí a gente pegava e trocava um assim ou não naquela época também, as trocas eram de 2.500 km, 3.000 km quando o óleo fazia 5.000 era um milagre hoje é de 10, né? o óleo também melhorou a qualidade olha aí, guerreiros limpando ali o berço certinho pra assentar o filtro novo aquele escorrido da travessa ali vocês já conhecem assim que o melhor eu colocar lá que parar de pingar ele vai limpar a travessa ali não tem jeito, guerreiros essas camionete vai pingar a travessa mesmo, tá? não tem jeito vai pingar a travessa aqui na na traseira dessa camionete olha que top freio disso na traseira sensacional, né? sensacional a X-Terra eu sempre um dia eu falei assim toda SUV é mola na traseira mola aspiral na traseira ele coidal a mola redondinha essa aí que vocês estão vendo muito bem só que a X-Terra é molejo na traseira brutalidade, hein? brutalidade freio disso na traseira freio disso na traseira é melhor, hein? o veículo olha a minha idade fazer uma inspeção ali ó, visual como eu falei pra vocês a vantagem de trocar a vantagem de trocar o o óleo na oficina ter essa inspeção de segurança aí olha todos esses itens tá vendo? vai olhando os itens vai ter a lubrificação de cardan como vocês sabem graxa azul vai ter tudo eu não acredito que ele tá segurando ali pra não fazer barulho não, eu não acredito você tá esperando fazer barulho? o que aconteceu com você hoje? só porque segunda-feira você tá quietão hoje é isso? é isso olha o olhar de águia do milionário aí você faz essa avaliação certo? faz essa avaliação passa pro cliente e aí ele autoriza ou não show de bola peito de aço será tirado aqui pra lavar tá vendo? se o peito de aço a gente tira pra lavar porque eu já mostrei vários peitos de aço aqui pra vocês né? cheio de terra em cima até a revisão de concessionária caminhonete que saiu da concessionária veio fazer porque na quando a caminhonete tá na garantia você é obrigatório fazer lá digamos as trocas de óleo e filtro aí a parte de serviço suspensão freio essa parte que não tem garantia você não precisa necessariamente fazer lá então de vez em quando a gente pega umas caminhonetes tipo 2001 2002 tá na garantia ainda que precisa trocar uma partilha e um freio faz a revisão lá caiu o manual e vem aqui e fala o serviço serviço avulso quantos nós já pegamos aqui com peito de aço cheio de terra de todas as marcas então guerreiros esse é um diferencial aqui do protocolo águia show de bola vamos soltar ali agora o milionário soltou o óleo vamos daqui a pouco eu vou conferir a OS dela pra gente ver a quilometragem e as caminhonetes quando o Cleio trouxe aqui o milionário tava limpinha por baixo né olha gente já tá eu não sei se ela veio de fora beleza ó o milionário te removendo o pneu ali vai tirar o pneu fora pra checar freio essas coisas e claro acho que vai ele vai autorizar trocar essa coifa não vai deixar sem trocar e aí a gente prossegue no serviço aí beleza guerreiros troca de óleo protocolo águia na Pajeiro Dakar a Pajeiro Dakar vai ser necessário trocar também pastilha traseira olha lá como que tá a filhinha pastilha traseira e as corfas o cliente já autorizou o serviço de trocar as corfas guerreiros e tá aqui ó o Mr. Hilux que viagem é essa não Mr. Hilux não Mr. 4x4 né milionário o Dimas fica grilado né Dimas certamente que sim olha o Mr. 4x4 engarrado na orelha então guerreiros ó o pediço já foi lavado olha aí protocolo águia pediço lavado já tá no lugar ó agora vamos fazer essa parte aqui do semi-eixo trocar as duas corfas show de bola né show de bola esse nosso jeito de trabalho aqui com revisão eu aprendi na Toyota no período de concessionária lá não tem serviço avulso é só revisão só revisão o cliente ah vou trocar olha revisão vou trocar com a dentada revisão vou trocar as pastilhas pra mim revisão a não ser que seja realmente um caso raro que acontece do cara vir trocar pastilha porque precisa ir rápido pra ir embora tal 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 mas 90% do serviço é revisão segurança pro cliente e vantagem pra oficinas é o ganha ganha olha aí a coifa pastilha resolvido beleza guerreiros então é isso aí ó vamos vamos agarrar na orelha daqui a pouco nós tivermos essa pastilha aí olha lá olha lá quem olha lá troca de olho protocolo águia a oposição fica com raiva do protocolo águia tem uns haters aí eu falo protocolo águia protocolo águia protocolo águia protocolo águia vou ficar repetindo toda hora olha aí guerreiros olha que interessante foi trocar desse lado certo trocou esse lado da coifa mas desse lado aqui ó lavou deu um talento tá vendo esse aí como eu já falei protocolo águia é um método superior de manutenção automotiva como já bem disse um inscrito nosso desse lado idem foi trocada a coifa certo trocada a coifa e desse lado foi lavado certinho o semejo para colocar de volta vamos o peito de aço lavado vamos colocar agora aí o filtro de lubrificante o filtrão de ônibus e daqui a pouco a gente troca as pastilhas traseiras não foram trocadas ainda olha como é que está fino olha aí olha só de fora lá de fora aí chegou quase chegou no ferro mas quase beleza guerreiros olha o milionário olha lá dando um talento agora ali ó dá um óleo que escorreu vira aí dando aquele talento vamos colocar o filtro novo agora serviço top gun o apresentador mig você está comendo uma bolacha? com manoeze bolacha com manoeze? hum e está boa? hum então é isso aí guerreiros está aqui a pajero Dakar e até agora eu não falei a quilometragem dela né mas falei aí agora 146 228 146.228 olha lá o painel central o Mitsubishi Motors olha aí beleza né chique show guerreiros vamos ver o seguinte vamos escutar essa melodia para encerrar? então vamos olha aí guerreiros vocês escutaram a usina de força entrando em funcionamento protocolo águia lavou o alojamento do filtro de ar lavou o duto de captação do ar capa do motor lavada tampa de abastecimento limpa alojamento do filtro combustível também higienizado lavado óleo do motor filtros baba de águia peito de aço foi lavado e agora vamos escutar esta que é a melhor melodia de motor a dígio que existe vamos lá escutar essa melodia é muita melodia este motor é simplesmente magnífico esta torrada de um animal ferido um dinossauro moribundo sentindo a ânsia da morte isso é uma torrada fenomenal magnífico magnífico guerreiro então é isso aí o companheiro da cá a parati da triton é uma triton tem a robustez da triton os predicados da triton com a o conforto de um SUV familiar show de bola não é isso? muito bem muito bem guerreiros desta maneira desta maneira nós temos mais um vídeo do BDA seu canal de caminhonetes classe A só nesse canal que você escuta a melodia dos motores se alguém começar a me mostrar a melodia que eu já vi canal grande mostrando melodia e falando melodia ainda é top gente isso é normal tá isso é normal a gente vai vai pegando ideia um do outro aí aí cada um faz do seu jeito beleza? como diz o poeta como diz o poeta para de imitar e vai lá e aprende entendeu? você vai lá e aprende você não imita você vai lá e aprende e faz do seu jeito show de bola? e esse é o jeito do BDA o seu canal de caminhonetes classe A Águia Automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aqui ele abraçou e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma